Seguindo o giro de informações, uma equipe técnica do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, visitou o extremo oeste para tratar da construção da ponte entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Diego Antunes volta para conversar conosco então, para contar qual que foi o resultado dessa visita. Por favor. Pois é, Keles, essa é a primeira vez que esses técnicos vêm direto de Brasília até o extremo oeste do estado e a divisa com o Rio Grande do Sul. Eles vieram para apresentar dois possíveis traçados para essa ponte, que está com o projeto em andamento. A ponte deve ter cerca de 1,2 km, mas quem deve optar, escolher o melhor traçado, que vai atender todas as demandas da região com relação à logística, escoamento de produção, por exemplo, são as lideranças do movimento ProPonte, que há muitos anos vem pleiteando a construção dessa travessia. Esses pontos estão sendo levantados, inclusive os técnicos levaram para Brasília as sugestões que foram apontadas. Além disso, o DENIT também trabalha no projeto da ponte e também no levantamento, num laudo que vai apontar as necessidades de ampliação da rodovia. Por enquanto, as duas rodovias, tanto do lado catarinense quanto do lado gaúcho e barra do guarita, elas são rodovias estaduais. Só que a partir do momento que o DENIT coloca a mão de obra, coloca todo o serviço ali, existe a possibilidade de federalização e por isso a importância dessa ponte, que vai ligar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Ainda não existe uma data definida para a apresentação final desse projeto, porque ainda vai ser necessária a escolha desse novo traçado, que vai contemplar os dois estados, principalmente para reduzir distâncias, reduzir custos também. Então tem toda a questão geológica ali que envolve esse estudo que está sendo feito pelo DENIT e acompanhado de perto por essas lideranças do movimento Propod. Kelly.